Vou ficar atualizado, vou entrar na modinha Baixei o Tik Tok e vou lançar minha dancinha Ela é muito simples, tipo bater na porta Vem cá você também, eu te lanço essa proposta Vem cá você também, eu te lanço essa proposta É o Tok Tok Tok, Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok É o Tok Tok Tok, Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok É o Tok Tok Tok, Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok Leozão mandou o hit, geral já tá fazendo Entrei no Tik Tok e olha o que tá acontecendo Leozão mandou o hit, geral já tá fazendo Entrei no Tik Tok e olha o que tá acontecendo É o Tok 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 Tok, Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok É o Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok Vou ficar atualizado, vou entrar na modinha Baixei o Tik Tok Tok e vou lançar minha dancinha Ela é muito simples, tipo bater na porta Vem cá você também, eu te lanço essa proposta Vem cá você também, eu te lanço essa proposta É o Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok É o Tok 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 Eu fiquei famosinho dançando no Tik Tok Leozão mandou o hit, geral já tá fazendo Entrei no Tik Tok e olha o que tá acontecendo Leozão mandou o hit, geral já tá fazendo Entrei no Tik Tok e olha o que tá acontecendo É o Toc, 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 Toc Eu fiquei famosinho dançando no TicToc É o Toc, 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 Toc Eu fiquei famosinho dançando no TicToc É o Toc, 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 Toc Eu fiquei famosinho dançando no TicToc DJ Chazão no som, bandana na produção Eu fiquei famosinho dançando no TicToc Eu fiquei famosinho dançando no TicToc